Olá, minha equipe! Antes da gente começar o vídeo, deixa eu dar um recadinho rápido pra vocês, tá? Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, já tecla em se inscrever e ativa o sininho. Por que que é importante ativar o sininho? Pra toda vez que eu soltar um vídeo, você ser notificado que tem um vídeo novo pra você assistir, tá? E também pra toda vez que a gente for fazer a nossa live ao vivo, você ser notificado também que estamos ao vivo pra você não perder nenhuma das nossas lives, tá? E antes de começar, se você ainda não deixou o seu joinha, ainda não curtiu o nosso vídeo, já corre lá, taca o dedo no joinha pra dar engajamento aí pro nosso canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Olá, equipe do Costura Sem Frescura! Tudo bem com vocês, gente? Nem ajeitei a mesa aqui pra começar a costurar, que isso? Tá uma bagunça de rosa aqui, que eu ainda não finalizei alguns rosas que estão aqui, ó, que ficou dois conjuntos pra trás. Mas vou finalizar, né? Com a graça de Deus, saúde, vamos finalizar. E vamos pro nosso passo a passo, nossa calcinha deusa! Deixa eu apagar a luz dessa máquina aqui, porque senão fica muito dando reflexo aqui pra vocês, ó. E o bom dessas máquinas novas da Macropeça, seu Mac, gente, é isso aí, tá? Já vem com a luz embutida, você pode acender, pode já aumentar ou diminuir a velocidade e apagar, olha, parece brincadeira de criança, né? Mas não é brincadeira de criança, viu, gente? É só pra costurar, deixar acesa quando precisar, por questão de necessidade e também por questão de economia de energia. E aí, quem não viu a montagem lá, o passo a passo do corte, o desenho, como foi feito a modelagem, que a gente ensinou a fazer o molde, volta no vídeo anterior, que vocês vão ver. Deixa eu chegar mais pra cá, pra vocês conseguirem ver ali, ó, que eu vou colocar aqui, ó. Ela tá vacina no vídeo, então, eu vou pegar essa parte triângulo do meio, que a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar, passar, na verdade, não é nem fechar, passar uma costurinha aqui nesse triângulo do meio, ok? Lembrando de manter aqui os bicos com bico da renda casados, bonitinhos. Deixa eu ver aqui, isso não ficou uns fiapos de linha rosa aqui, porque a máquina tava tudo com rosa e aí vocês já viram, né? Branquinho, até difícil de trabalhar com essa cor. Olha aqui, bico com bico da renda espelhado. Espelhado que eu falo é assim, ó, pra quem não sabe, quando um lado completa o outro formando o mesmo desenho, olha isso. Essa é uma renda do Costura Sem Frescura Tecidos, linda, maravilhosa, que está disponível pra vocês à venda, R$159,90 o quilo. E aí, agora, é a montagem aqui da parte do fundilho frente a essas coisas. Isso aqui não precisa falar, a gente ensinou ano passado e ano retrasado o ano inteiro no nosso canal. Então, vamos lá. Aqui é parte das costas com o fundilho. E agora, isso aqui, ó. Eu gosto de deixar a máquina cortar um pedacinho mesmo, tá? Pra não ficar escapando nada, vai ficar tudo certinho. Então, os moldes, vocês podem reparar que os moldes do nosso canal são moldes grandes, moldes maiores, porque eles já vêm com uma boa margem de costura, vêm com uma margem de erro e vêm também com uma margem de recorte. Que é pra uma hora que a gente for fazer exatamente isso daí, ó, que eu tava fazendo ali agora, o molde dá certinho, viu? Tô montando aqui no meu colo, pessoal. Vou virar do outro lado, porque senão não vai dar pra eu fazer isso aqui, peraí, tá? Deixa eu ajeitar aqui primeiro. Isso aqui sobrou tanto o fundilho como o fundo. Então, eu passei cortando mais, que vocês sabem que eu deixo os fundilhos cortados. Eu vou conferir aqui se não escapou nada, tá tudo certinho. E eu vou desvirar. E vou fazer o acerto aqui, ó. Eu corto esses fundos, fundilhos no olho mesmo, pra aproveitar as beiradinhas que sobram, recortezinhos que sobram. Então, qualquer tirinha que sobra ali, eu já tô fazendo os fundinhos, os fundos, pra aproveitar o máximo possível do tecido. Fiz isso aqui, vou reservar. E agora é a hora da gente montar ali, é, essas laterais aqui, ó. Aquela, uma é assim, pico da renda pra baixo. E a outra é aqui do outro lado, faz... Garou na minha unha, gente. E olha que eu nem tenho unha direito, assim, ó. E ficou diferente, a gente vai unir aqui, ó, direito com direito. Pega uma pontinha, a outra pontinha, aqui, ó. E a gente vai passar. Essa renda é uma renda furada, furadinha. Então, por conta disso, eu vou passar duas costuras, duas vezes, viu? Pra reforçar, de que vai ficar bem presinha mesmo aqui no overlock, por conta da... Dos furinhos dela. Somente por isso mesmo que eu vou passar duas vezes a costura, ó. Fiz um lado, olha aqui, ela vai ficar assim, ó. Parece que não sinta liguinha. Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Que é esse vão aqui. E costurar na parte da frente dela. Aliás, perdão, gente, né? Costurar agora, não esqueci que a gente tem que passar viés nas pernas. Bora pra galoneira passar viés nas pernas dela primeiro, tá? Antes de a gente pregar essa parte aqui. Prontinho, já estou aqui na galoneira. Viés colocado já no aparelho. Esse é o Amora de 2,5. Lá da lojinha do Juninho, Rendas e Lycras. Um viés sensacional. Maravilhoso. Quase já não tenho mais viés de 16 agora. Estou usando mais. É só esse mesmo, porque ele é maravilhoso. Essa micro aqui também, ó. A micro bordada da loja do Juninho, Rendas e Lycras. Linda, linda, maravilhosa essa microfibra. E aí, quem quiser comprar micro ou viés de 2,5, pode estar entrando em contato com a loja nos números que a gente deixa aqui abaixo, na descrição do vídeo. Conversar lá com a Thalita ou com o Juninho, que eles terão o maior prazer em atender vocês. Gente, essas micros aqui, elas tensionam fácil. Então, vocês estão vendo que eu não estou usando tensor nenhum. Está só passando no araminho e já deu um franzimento legal ali. Então, a gente tem que tomar cuidado que ela não pode ser franzida demais, porque ela fica pequena, a peça fica pequena. Acaba que não dá um acabamento tão bonito se você franzir demais. Então, olha aqui, ó. Observem que foi um leve babadinho. Olha por dentro, ó. Levíssimo, levíssimo o ondulado. E agora, se a gente vai lá no overlock pra poder fazer aquela parte aqui. Agora sim, nós vamos fazer o que eu falei. Vou pegar a parte, vou pôr a frente primeiro, porque as costas vai ser onde a gente vai fechar com viés. Então, ó, coloca a calcinha aqui, direito com direito. E se você quiser fazer a marcação do meio, pra dar certinho, ó, dobra aqui. Faz um pique aqui, ó, no meio, na parte da frente. Depois a gente faz nas costas também, pra dar certinho. Porque aí, esse pique tem que casar nessa costura aqui, ó, que é a costura que a gente fez a emenda no meio. Tem que dar certinho, tá? Certinho, certinho, certinho. E eu começo a pregar aqui, ó. Vou prender ali uma beiradinha, vou segurar até com a pinça. Primeiro, deixa eu, vou deixar passar um pedacinho de renda pra lá. Porque na hora que a gente desvirar, não dá diferença, ó. Costurei um pedacinho, ok. Agora, eu já venho aqui, pego essa costura e coloco ali no pique da renda, ó. Pique da microfibra, perdão, gente. E aí, vai ficar pique com costura. E aí, eu venho devagarzinho, ó. Essa máquina é muito veloz. Às vezes, eu quero ir devagar nela, ela vai rapidão mesmo. Tem que tomar cuidado com ela, senão acaba que a gente pode estragar as peças nela. E aí, eu venho virando, fazendo a curvinha ali, porque tem uma curva. Então, quando a gente vai fazer curva, o que a gente faz? A gente vai levantando devagarzinho o pé calcador pra soltar a tensão. E aí, eu já seguro cá na ponta, ó, a renda com o final da calcinha. Pra dar certinho. Peraí. Peraí que eu tenho que puxar o tecido. Isso aqui é uma curva, gente. Então, ó, vai devagar, muita calma nessa hora, porque senão você vai estragar a beleza da calcinha. Isso. Passei. E aí, ficou tipo uma lua. Daqui. E aí, daqui. Ai, gente, eu esqueci uma coisa. Tem que desmanchar. É porque não tá nem aqui, eu não sei nem pra onde que... Olha aqui. O que que eu esqueci? Ai, gente. Agora que eu vi que tá tudo muito liso, eu esqueci da renda daqui, ó. Porque eu pus ela do lado ali, não deixei aqui, não vi. Vou ter que cortar e pregar isso daqui primeiro, viu? Peraí. Tirei, gente. Fiz o pique de novo, no meio. E aí, antes da gente colocar aquela lá, a gente coloca essa daqui, ó. E aí, é só você colocar por cima, marcar o pique ali. Olha lá. Coloca a costura no pique. E aí, sem esticar, a gente vai passar aqui primeiro. E aí, sem esticar, ok? A gente prende. Vai fazendo a curvinha, ok? Não estica nem a renda. Deixa eu ver se eu não tô pregando a renda do avesso, gente. Tô conferindo. E você não vai esticar nem a renda e nem o tecido, ok? Pra não dar diferença do lado de lá, do lado de cá. Isso. Agora sim, ok? Agora sim, nós vamos colocar aquela parte de cima. Agora, eu preciso fazer pique, porque eu já tenho essa costura aqui, que vai servir de meio. Depois, a gente vai prender isso aqui com um zigue-zague e três pontinhas. Vai ficar solta assim, não. Viu? Agora sim, nós vamos com essa daqui, ó. Esqueci totalmente. Tem que deixar perto, porque senão a gente não lembra. E é aquilo que eu falo pra vocês também. Vocês viram que eu consegui cortar ali por cima a costura? E passei certinho. Os nossos moldes, eles vêm com uma margem boa de costura, de quase um centímetro. Então, se você precisar de errar ali, desmanchar, não vai atrapalhar em nada a sua peça, ok? Então, eu vou colocar aqui agora, ó. Costura com costura. E aí, a gente vem, ó. Passando. Corta com cuidado, com cuidado máximo. Eu tô indo com muito cuidadinho aqui, porque eu sei que... Pra não estragar a minha peça. Se você precisar de dar uma esticadinha no tecido ou na microfibra, dê uma esticadinha de leve. Pra as pontas aqui no final, ó. Terminar certinho. Ponta com ponta. Peraí. Passei. Deixa eu conferir se não escapou nada. Se não tiver escapado. Aí, sim. Ok. Ok. Tá certinho a parte da frente. Agora, é a hora da gente fazer a parte das costas. Aí, a gente pega ponta com ponta da renda e une aqui, ó. Une aqui. Espera só um minutinho. Passar duas costuras. Apesar que depois a gente vai ter que desmanchar um pedacinho pra poder passar o viés. Mas, isso é outra coisa. Por enquanto, vamos nos apegar isso aqui. E aí, a gente vai pegar essa parte iluada ali e costurar com a parte das costas. Que a gente vai virar e fazer isso aqui, ó. Aqui. E aí, a gente vem e coloca direito com direito. Deixa eu passar uma viradinha de renda pra lá. Ficar bonitinho. Na hora que a gente virar pra cima. E aí, você corta um pedacinho. Cortei. Esqueci do pique. Pique, pique, pique. Mas, eu vou dar pra me fazer aqui, ó. Medindo aqui. Por baixo. Peraí. Ok. Aqui, ó. Tem que fazer o pique, tá, gente? Se não você não fazer o pique, pode ficar torto aí. E não pode ficar torto. Não pode ficar mais pra um lado do que pro outro, não. Aí, eu coloco a costura da renda no pique. E aí, eu venho costurando, ó. E agora, eu já seguro ali no final. Cortando. Seguro aqui. Ok. Ok, ok, ok. Fácil e prática, não é? Aí, agora, tá vendo essa parte aqui, ó? Eu vou desmanchar um pedacinho aqui dessa overlock. Mas, é uma pontinha, tá, gente? Uma pontinha porque a gente tem que passar o viés na cintura. E aí, como que a gente vai passar o viés na cintura com essa calcinha toda fechada aqui? Não dá pra começar o viés, abrir um buraco na lateral, não dá pra começar pela frente. Então, eu vou abrir aqui um pedacinho só nas costas. Bem minúsculo, porque depois a gente tem que passar o overlock de novo. Então, abre, olha aqui. Abri um pedacinho só. Agora, a gente vai lá na galoneira passar a viés. Essa é a nossa calcinha deusa. Homenagem às deusas e a deusilene, que é uma cliente que eu tenho. Essa calcinha tá digna mesmo de 2023. Tá uma deusa. E é o primeiro modelo que a gente tá fazendo no nosso canal aqui. Depois, no início do ano. Hoje é dia... Hoje que eu tô gravando, gente, é dia 2 de janeiro, tá? Porém, vai ao ar pra vocês dia 3, ok? Dia 2 foi o corte passo a passo dela. Ela vai ao ar dia 3. Não vai muito franzindo a cintura, não. Porque essa calcinha não pode ser franzida, viu? É apenas onduladinha de leve. Um ondulamento leve. Vocês veem que eu soltei ele e tirei a tensão do viés. Tô passando sem franzir. Tá caindo o tubo de linha da outra máquina, porque tá trepidando essa aqui. E aí, eu venho, ó, devagarzinho, ó. Saio. E agora aqui, ó, só ir lá no overlock de novo. Passa o overlockzinho que fecha e faz um travete. Só isso. Próximo passo aqui na reta ou zigue-zague. A gente vai fazer os travetes nessas quininhas em todas as pontas. E vamos também passar um três pontinhos aqui, ó. Nessa parte do meio. Mas pra isso, pra você passar esses três pontinhos, você deve marcar o meio aqui da sua calcinha, ó. O meio bonitinho. Por quê? Porque não pode ficar nem pra lá e nem pra cá. Tem que ser no meio. E aí, se eu fosse você, marcaria aí com uma caneta, se você quiser. Ou prende com um alfinete. Deixa eu ver se eu tenho um alfinete aqui fácil, gente. Tem, até tem. Mas o problema é que tá na gavetinha aqui. Não dá. Eu vou pegar uma caneta, que eu prefiro marcar com um pontinho da caneta pra não ter perigo de correr. Vejam. Fiz um pontinho minúsculo aqui com a caneta. E aí, ele tem que pegar aqui em cima. E aí, eu vou fazer isso no três pontinhos. Que é uma costura mais suave, mais delicada. Mas você pode tá fazendo no zigue-zague, se você não tiver a três pontinhos. Costura reta? Não. Eu não recomendaria a reta, não. Pode ser zigue-zague ou até mesmo três pontinhos. Não precisa ser muito no bico da renda, não, tá? Muito na beiradinha que eu tô falando do bico, não. Não precisa, não tem necessidade. E aí, você deve deixar a calcinha, ó, lisinha, esticadinha. Ok? Segura aqui, ó, põe no bico, em cima do pontinho, onde é que tem que ser. E aí, você vai esticar, ó. Usa todas as mãos. Não é pra esticar pra poder ficar fofo, não, tá, pessoal? É somente pra você poder passar a costura aqui. Pra essa renda não levantar. E aqui eu vou ir até na mão, ó. Ó. Ok. Giro. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou devagarzinho. Posso deixar solta, Aline? Pode ser, sabe? Eu nunca prefiro deixar solta, não, gente. Porque vai e depois ela vai vestir, ela fica levantando. Aquelas beiradas de renda vai ficar meio estranho. E tá pronta, viu? Tá pronta. Agora, só pra completar, o que a gente vai fazer? Colocar um lacinho, que por sinal, eu coloquei aqui na máquina, já criou perna. Derrubei ele em algum lugar, já sumiu daqui, gente. Não é possível, eu coloquei aqui do lado. Eu mesma derrubei. Deixa eu pegar outro, peraí, gente. Prontinho, vamos fazer esse aqui, ó. Dandoca, lacinhos, gravatinha com pérola bem branquinho, coisa mais linda. Pra deixar essa calcinha maravilhosa. E eu vou colocar aqui, gente, ó. Não vou colocar em cima, vou colocar aqui embaixo, nesse meiozinho, assim, que eu acho que vai ficar mais... Mais delicadinho, mais lindo. Vai ficar mais bonitinho, tá ficando a coisa mais... Tá uma deusa. Essa calcinha tá uma verdadeira deusa. Eu acho que vocês vão amar muito. E esse é o primeiro modelo. Eu falei pra vocês, o primeiro modelo de 2023 no nosso canal. E eu acho que vocês vão se apaixonar nela. Principalmente nessa corzinha aqui, branca. Ela tá muito linda, gente. Linda. Eu já tô imaginando ela nas coreszinhas mais coloridinhas. Verde etéreo, verde aquário, que são cores suaves. Frozen. Sandia, que são cores mais leves. Marfim, pérola. Nossa, vai ficar linda se vocês fizerem, viu? Olha aqui. Coisa linda. E agora, como a gente no ano novo, a gente sempre celebra com muito brilho, muito glamour, muito glitter. A gente vai colocar ela, a poderosa etiqueta palito de fio lurex bordada de glitter, gente. Muito glitter da Safra Etiquetas. Ei, maravilha, hein? Como teve promoção agora o fim de ano na Safra Etiquetas, hein, gente? Foram dois meses de promoção lá pra todo mundo comprar as plaquinhas e as etiquetas. Ai, que felicidade quem comprou, hein? De agradecer a todos, todo mundo que comprou. E em 2023, estamos aí também. Quem ainda não comprou, corre e compra. Pra deixar as angelinhas de vocês a cara da riqueza, gente. Essa aqui, ela é muito facinha de colocar. Essa é a palito bordada de fio lurex. Deixa eu cortar a linha, que eu quero mostrar pra vocês como que eu costuro ela bem de pertinho, pra vocês verem como que eu coloco ela, tá? Deixa eu só tirar as linhas aqui. Enquanto isso, quero falar que hoje tem cupom. Cupom de desconto de 30% pra você no nosso curso. Pra você já começar janeiro, começar 2003 com o pé direito, já aprendendo a fazer lingerie, já começando os modelos novos, lindos, que a gente vai fazer agora em 2023. Muitos modelos maravilhosos virão... Olha o dedo, gente, na frente da câmera. Muitos modelos lindos, maravilhosos virão pra vocês agora... Durante o ano todo, mas agora no início virão modelos inéditos, maravilhosos que eu estou criando pra vocês. E se eu fosse você, se você ainda não sabe costurar, não sabe fazer lingerie, não perdia a oportunidade, não perdia a chance, já garantia a sua vaga no nosso curso completo de lingerie na máquina doméstica e já começava a fabricar pra quando chegar em 2023, 2024, você está arrasando. Agora vamos aos detalhes dessa calcinha linda, maravilhosa, que é uma deusa. Calcinha deusa. Olha, eu mostrei de perto pra vocês, gente. Esse pontinho aqui, ó, é um travetinho. Mesmo que a gente use pra colocar o cochete, a alça, é o mesmo que eu prego ela. E olha isso, gente. Perfeição tem nome e é a calcinha deusa. Olha o espetáculo. O que eu falei com vocês sobre colocar a renda espelhada? É isso aqui, olha. Você vai ver que eu cortei ela. Olha o bico disso aqui, gente. Olha o desenho. Olha o outro lado, ó. Coloca ponta com ponto, olha lá. Espelhado. Aqui na frente, mesmo eu passando, ó, o três pontinhos. Olha o desenho. Espelhado. Aqui, ó, se você quiser fazer um pês-pontinho, eu acho que eu vou até fazer, viu? Pês-pontinho no três pontinhos aqui, pra ela não ficar fazendo assim, ó, ela fica esticadinha. Você pode vir fazer um pês-ponto nela, três pontinhos bem pequenininhos. Eu vou fazer, que aí ela não fica fazendo isso aqui, ó. Ela vai ficar lisinha, esticadinha. Mas olha isso, olha as costas também. Nas costas também vale a pena fazer um pês-pontinho aqui, de fora a fora, pra ela ficar mais esticadinha. Mas olha isso, gente. Olha que perfeição de calcinha. Linda, maravilhosa. Lembrando que isso aqui foi a transformação do molde Clélia. Olha o que que o Clélia virou. Uma calcinha linda, maravilhosa, diferenciada. Não vi nenhum canal no YouTube fazendo algo parecido com isso daqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pês-pontar ela e eu vou ver se esse tamanho que eu fiz aqui é o G. Mas eu não sei se vai caber na minha manequim, que ela só quer vestir calcinha GG. Então, eu vou pês-pontar e vou tentar vestir na manequim pra ver se ficou legal, pra eu mostrar pra vocês o efeito dela espelhado no corpo. Gente, custou vestir, viu? Porque ela só quer saber de vestir calcinha que não tem elástico aqui, porque isso aqui dela é muito larga as costas também. Mas deu possível. Ou então, calcinha GG. As costas, olha pra vocês verem que bonita que fica o efeito. Pês-pontei no três pontinhos. É uma calcinha larga, vocês sabem que a Clélia, que foi o molde que a gente utilizou, é uma calcinha larga. Olha o efeito na lateral, olha. Olha isso aqui. Que lindo. Imagina no corpo, gente, o efeito que isso aqui vai dar. Olha, espelhada a renda. Linda, maravilhosa. Agora eu vou mostrar a frente. E essa é a frente dela também. Não dá pra ver direito, porque essa renda ela vai ter lá embaixo. Olha aqui, os bicos da renda, a cintura. Pês-pontadinha. Foi bom ter pês-pontado, porque aí ficou lisinho, senão ia ficar dando uma ondinha aqui. E não deu, ficou certinho, gente, olha. Olha isso aqui. Perfeição. Aqui, ó, eu passei a costura um pouquinho, o lado de cá ficou mais na beiradinha, não levantou. Aqui, olha pra vocês verem. Aqui eu passei um pouquinho mais pra dentro, levantou. Vou ter que vincar de novo aqui, passar os três pontinhos aqui, mais na beiradinha. Senão, que a pessoa vestir, ela vai ficar levantando essa beiradinha aqui. Então, eu poderia ter pegado um pouquinho mais na beirada, mas eu ainda posso consertar isso, viu? Um lacinho branco, linda, dão doca. Uma plaquinha. Plaquinha não, etiqueta, palito, borado de filurex, da safra, etiquetas. E essa é a visão que a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje, com a nossa calcinha deusa. Homenagem pra minha querida deusilene e pra todas as deusas e todas as deusilenes aí do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo do corte do molde grátis que a gente usou, que foi o Clélia, pra fazer essa adaptação. Tô deixando bem claro isso aqui, que eu não estou doando o molde dessa calcinha, sim. O da Clélia, que a gente usou pra fazer essa. Todas as explicações estão no vídeo anterior a esse, ok? Que é o vídeo do corte. E vou deixar aqui abaixo o molde grátis. E o link também com o cupom de desconto de 30%, que é o cupom de hoje, pra você comprar o nosso curso de lingerie completo de calcinhas e sutiãs. E começar a aprender a fazer aí você as suas próprias modificações e criar os seus próprios moldes através dos que a gente doa no nosso curso, que são mais de 50 modelagens pra vocês. Imaginem, se com um eu consigo fazer esse monte, imagina com 50 à nossa disposição, hein? Que maravilha! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa calcinha deusa. Quero ver todo mundo fazendo, postando no Instagram. Gente, quando vocês fazerem alguma peça do Costura Sem Frescura, pra quem tem Instagram, poste lá e marque o arroba Costura Sem Frescura, porque aí eu vou ver, eu vou tá postando meus stories pra vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até amanhã com mais vídeo no nosso canal. E aí Tchau.